Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Prazer o que eu faço, eu sei que é difícil, chega ali faltando 4 semanas, onde que você está realmente fraco, você tem que fazer tudo que você está escrito ali para fazer, que nem eu cheguei fazendo essa preparação aí, 2 treinos e 3 cardio por dia, e ainda você escuta assim, pessoas falando, escrito assim, tomando o que ele toma, até eu faço. Não faz nada, tá ligado? Entendeu? E o que mais deixa eu para baixo, assim, eu me sinto ausente com o meu filho também, entendeu? Tipo, eu não consigo dar atenção que ele precisa ter, merece, entendeu? Porque ele, imagina, eu chegando no terceiro cardio, ou para ir para o terceiro cardio e ele falando, pai, por favor, brinca comigo. E eu não consegui sair do sofá, sabe? Tipo, você cansado, aí você pega o negócio e fica brincando com ele aqui, assim, ele querendo correr, tá ligado? É muito louco. E aí você fala, mano, será que compensa isso? Mas você fala, mano, eu estou fazendo para dar um futuro melhor para ele, entendeu? Aí, onde que pega? E nessa fase, fica um pouco sensível, qualquer coisa, quer chorar, né? Aí você fala, mano, você querendo chorar, segurar, você fala, não, eu tenho que mostrar que eu sou forte para ele, tá ligado? E para a tua mulher, aí você fala, mano, eu não estou conseguindo dar atenção. Aí você vai comentar com alguém... A pessoa pode te achar fraco. Não, aí a pessoa fala, não, mas dinheiro não é tudo, é melhor a sua atenção. Eu falo, pô, mas... Deixa eu não fizer hoje e amanhã. E amanhã, dinheiro não é tudo, para quem tem, sabe? Para quem tem, é muito fácil falar. E para quem não tem ou para quem não teve, sabe como que é? A gente sabe a dificuldade que cada um tem em carregar quem é. Não é porque você tem. Eu sei. É muito fácil falar. Mano, isso me cortou bastante, sabe? Filhos, é. Você fica bem agressivo, tem hora que você fica sem impaciência, coisa que não é para você brigar, você acaba brigando. Estourando, estourando, aí você se arrepende, sabe? Eu sou um cara muito explosivo, muito explosivo, com todo mundo, geral, entendeu? Não só em casa. Em casa eu sou ainda mais carinhoso que na rua. Na rua eu sou um pouco mais agressivo e na academia. Mas o que mais me corta é isso, na hora de dar atenção para o meu filho, sabe? Tipo, de brincar. Porque eu sou um cara que orou a Deus para ter um filho. E Deus te deu. E Deus me deu. Foi um momento muito difícil da minha vida, que eu estava brigado com a minha mulher. E foi uma época que eu comecei a ganhar dinheiro, de verdade, comecei a entrar nas marcas, começaram a me valorizar. Meu nome começou a crescer no Brasil. Eu sei que eu estava separado da minha mulher ali. Já tinha separado, já tinha... Eu lembro que em dezembro eu entrei no banheiro chorando assim. Falei assim, para que eu vou ficar casado? Nem filho eu posso ter, nem a minha família eu posso ter. Eu amo tanto criança. E meu sobrinho... Você criava como filho, eu lembro. É forte, é forte, mano. Aí em janeiro minha mulher engravidou. Entendeu? Em janeiro minha mulher engravidou. Você tem que saber o que você pede para Deus, que Deus dá, viu, velho? Deus lhe dá, lhe dá. O filho dele é especial demais. Mano, ele me conheceu, grudou, velho. Ô tio, ô tio, ô tio, ele fala inglês e fala... Mano, o moleque é assim. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Aí a galera não vê, só para o Times Square. Aí eu... Ó, ela grávida, eu em preparação. Meu filho nasceu, eu em preparação. Meu filho fez um ano, eu em preparação. Meu filho fez dois anos, eu em preparação. E a galera ainda critica, tá ligado? A galera fala, pô, ele não compete toda hora. Mas não vê que as preparações minhas são longas, entendeu? Eu fiquei dez anos sem comemorar um aniversário. Dez anos, sabe? Dez anos sem comer um bolo, sem comemorar, sem fazer festa, sem nada. Dez anos. Dez anos sem comemorar um aniversário. Esse ano eu fiz aniversário, não comemorei. Minha mulher fez, eu levei ela para a campus. Eu em dieta, fazendo cardio, fazendo minha comida. Comemoramos dela, acabou. Entendeu? Vim embora. E é a mesma coisa, se eu pegar, se Deus abençoar, eu pegar a vaga e ir para a Olímpia, vai vir o aniversário do meu filho, talvez eu não vou comemorar mais um, entendeu? É, tipo, vai estar ali minha presença, mas não estar na reta tão louca, fraco, que você, tipo... É verdade. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica marca a certa para você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete gratos para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. E aí O que é isso?